Ainda tem apenas 21 anos, está quase a fazer 22. Mas reparem como ele joga e como ele marca! Pauleta a justificar os elogios e a inaugurar o marcador, o goleador do Leões de Porto Salvo. Sensacional jogada individual com um grande derramato de pé esquerdo, Miguel Mota. Um grande golo, um grande golo. O jogo precisava, precisava, precisava disto. Descobrar a bola, ainda interceptou, mas não conseguiu ficar com o pássaro. Agora, 2 para 1, grande oportunidade para o Osmeis. Vamos ver o que faz e golo! Marcou o Osmeis! Lucas, está feito o empate! 2 para 1, dá um desperdiçado. E que festa fazem os adeptos do Osmeis, Eduardo? Muita festa agora com este golo da rouca. O golo que deu, que dá até agora a igualdade neste primeiro jogo da Final 8 da Taça de Portugal. Grande golo, grande ambiente. ...que o Nandinho não conseguiu entrar. Atenção, grande roubo de bola, grande oportunidade. Defesa, remate de carga e marca! Está consumada a reunir a volta. Paulo Azevedo a fazer o 2-1. Perda de bola comprometedora. Muito bem, Lucas Soares a recuperar a bola e a oferecer o golo a Paulo Azevedo. Aí está, 2-1 para o Osmeis. Surpresa para a Jana Polvo e festa de Canavá. Atenção, grande oportunidade e golo! Muito bem trabalhado. Bem trabalhado e marca! 2-2, golo de... Hugo Eduardo. 2-1 para o Osmeis. Muito bem. Quase, quase. Quase, quase. Penáltimo. Marca penáltimo. Isso sim. Quando faz aqui o carrinho... Ele vai a cair. Exatamente. Ele aqui faz o carrinho e quando cai a bola bate-lhe no braço. Agora é o capitão Diogo Santos que vai tentar convertir este penáltimo e dar vantagem novamente aos Leões de Porto Salve. Vamos ver. Diogo Santos. Passa Gerson Pinho. A vantagem está toda do lado de quem tem a bola. Defesa de Gerson! Gerson Pinho a pegar o lado. E Diogo Santos a não ter a calma suficiente para colocar a bola do outro lado para a guarda-redes arrisca tudo. Estava lá. Também certamente terá o mesmo objetivo. Não quer... Golo. Marca o Porto Salve. Marca o Porto Salve. Não pode ser importante o capitão Diogo Santos. Marca o capitão. Há pouco falha o penáltimo e agora faz o 3-2 para os Leões de Porto Salve. Uma jogada muito bem trabalhada pelo Diogo. E depois a bola aqui no pé esquerdo do Diogo. Não é fácil. Não é fácil. Mas muito bem trabalhada. A bola aclarar na ala. O Diogo a aparecer para bater. E a conseguirem um golo de muito belo efeito. Nova oportunidade para os meios. Perde a bola o Luca. E marca. Acabou o jogo. 4-2. Duelo dos números 10. Marca David Silva. Eu vou dizer que o Luca estava a ser o melhor em campo sem o La Flávia de Bazar nesta jogada. 4-2. O Leões. Garante o lugar nas meias finais da Taça de Portugal de Porto Salve.